Fala minha galera massa, aqui quem tá falando é o cantor Van Rocha, o galã da sofrência. Olha, eu tô passando pra convidar todos vocês pra no dia 21 de fevereiro, na piscina do Né, aí no sítio Baixinha, em Limoeiro de Anadeia. A partir das 13 horas da tarde, temos um encontro marcado, Van Rocha, o galã da sofrência, fazendo aquela sofrência, aquele swing pra vocês, pra minha galera curtir, beleza? E perceber que o toque não é igual ao meu. E vai se arrepender, quando tem muito amor, pode não te abraçar, vai desejar meu corpo pra descansar. Aí você vai ver, dia 21 de fevereiro, Van Rocha, o galã da sofrência, na piscina do Né, no sítio Baixinha, em Limoeiro de Anadeia. A partir das 13 horas da tarde, todo mundo convidado, tamo junto e misturado, com o apoio da Primeiro em Tudo, Rádio 96 FM. Valeu, minha galera massa!